E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje, caras, eu vou estar trazendo a classe que é o verdadeiro meta dessa Season 2, tá? Eu já tinha trazido ela no top 10, mas quanto mais eu fui jogando com essa arma, mais ela foi subindo no meu patamar E virou uma das minhas armas favoritas e, na minha opinião, uma das armas mais letais para você estar usando atualmente Que é a RAM 9, a 9 SMG dessa Season que você libera aí pelo passe E, caras, a classe dela é essa, pode usar, que você não vai se arrepender, você vai me agradecer, tá? Então, silenciador pequeno, Shadow Strike, empunhadura vertical para ajudar ali no controle de recoil Aí o cano, eu boto esse daqui, o segundo cano, né? Que aí dá uma velocidade de movimento a mirar, mais um pouco de alcance e bullet velocity 40 projetos, se você quiser ainda mais bala, pode botar o de 50, mas vai perder um pouco de velocidade, né? Então, eu preferi deixar o de 40 E, por fim, o acolchonamento HVS 3.4, mano Tira um print, porque você vai ver o quanto essa arma é letal nessa gameplay E você vai ter que usar ela, mano É que tá um monstro, tá um monstro Então, já deixa o likezão aí, tanto pela classe, quanto pela gameplay que tá daquele jeito E se for novo e chegou agora, mano Aqui tem vídeos e lives todos os dias, cobertura completa do Modern Warfare 3 com vídeos, dicas, gameplays, notícias, opiniões, reacts, codes antigos, ranqueada, open lobby Tudo do multiplayer no lugar só Então, mano, dá essa força aí, porque a gente tá precisando rumo a 50k e tá muito perto Então, é isso Bora agora lá pra essa gameplay insana com a Hanove Alguém, foda-se Asegurando objetivo bravo Asegurando objetivo alfa Era pro PSG ter ganhado aquela Champions lá na pandemia Mas o Neymar e o Mbappé pipocaram E o Sniper perdi já E daí? Não sei de onde Tava tomando Olha o último 10 de Chile, mano Que isso, cara Nossa, que hora, mano É um 7 melhor esse mid-drill Não, é a HP pessoal, mano Mas tá muito boa O cracker desse cara aí tá buffada, mano Caraca, ganho desse cara Caraca, ganho desse cara Caraca, ganho desse cara Mas demora Muito pra recarregar a seringa nesse Esse colete Preferia usar com o higieneiro e... Caixa de munição Tem 25 segundos, né? Mano Caraca, muito bom Tô fazendo muito mal Tô fazendo muito mal hoje, cara Não, não é pra pegar o B2 lá Vamos pegando o Bravo Vamos pegando o Bravo Vamos pegando o Bravo Vamos pegando o Bravo Bante, aguantando Bante, aguantando Bante, bante na estação A arma não é minha da mais favorita Mosquito aliado em ação Ela tem uma vantagem sobre a Sorm Que a Sorm Não conseguiu a Sorm E mapa logo, não Agora no mapa curto Não dá A gente assegurou dois objetivos O inimigo tá capturando o Charlie Combustível do Vant Acabando Voltando pra baixo Objetivo Charlie comprometido Pegue ele pra gente Veragem é essa, amigo Vai nascer ali O vidro tá quebrado O Bante Aliado Online O inimigo capturou a altura Seu algo ali na andar Toma A Versace Alfa Asegurado O Bante aliado online O inimigo capturou o Charlie O cara pulou O cara pulou Mandando Eita, a minha boa! Naquele fundo ele é foda de SMG pra ir buscar lá. Foi que morri faltando dois. Aí baixa isso aí. Todo mundo tá te vendo aí no Versace. O funcionamento é esse. Tão a chance que essa aqui mata. Vai lá, vai lá. Não nasce naquele fundo, meu milho. Olha a merda! Olha a merda! Tá arreitado aí, vai! Pariu! Ele acertou! O inimigo tá capturando o bravo. Porra que eu preciso do nook com essa arma, mano. Gente, mais uma vez. Tá ligado que esse cara nasce bem aqui, mano. Não sei onde esse cara tá nascendo, velho. Tá, nossa, gente, pulou na Charlie aqui. Ah, lá naquele fundo, cara. É muito bom encarar esse cara ali, não, que ele tá de anemigia, velho. É o Alucard ali em cima, né? Caraca, o que tão roubando de kill-ninha é brincadeira também. Bateu o Alucard. Aí, o que tossiu é de cagar, né, mano. Eu vou destruir o céu e se ficar um trem, mano. Fante inimigo na área. Aperta do Versace, né? Uhum. Os caras não dão uma cara ali no meio, velho. Tá na janela aqui da casa da esquerda. Eu não quero entrar ali naquela casa porque eu vi ali que tem um monte de carinha, né? Ali deve ter mesmo. Sem bala, mano. Já tô sem caixa. Tem mais um aí, gola. Mano, os caras não dão uma cara onde eu quero, velho. Peguei na camperagem aqui, mas entenda que eu tava sem bala, rapaziada. Tem mais um aí, velho. Entrou aí, eu acho. Peguei, peguei. Aqui, ó. Por isso que eu não queria entrar nessa casa, mano. É o perigo, mano. Tá no streak. Já perdi muito nook aqui, mano. Deixa o like, hein. Essa sub é meta. Essa aqui é meta, mano. Fico atrasada. Tá aqui, não... Não tem como não falar, mano. Eu só acho que ela perde pra suor nos mapas pequenos, mas ela é mais completa que a suor nos mapas grandes também. Ai, tipo, shipmente... Tais house vai sair também, né? Carnificina, aquele mapa da casinha, tudo suor. Agora eu fiz mapa de AR, que eu preferi jogar com ela. Eu tô enjoadaço de jogar de AR, mano. Joguei tanto tempo de... De hog em MCW, que eu não aguento mais, velho. Mas eles estão tudo podre nesse jogo aqui. Parece uma LVG agora, já é, velho. Caralho, esse trovão foi... Caralho, na minha casa, essa porra. Espera aí. Eu potei sem bala, velho. Da onde tu nasceu, amigo? Tá bom. 49 barra 3. Vai ser vídeo aqui. Cara, essa arma aqui... Seria muito legal, Nuk, pra essa arma, porque eu não peguei lá no vídeo que eu fiz pele. Joguei muito no vídeo que eu fiz pele. Eu quase peguei dois, mas não peguei. Gostei porque, tipo, eu matei uns 90 lá e... Morri pouco. É, eu vi esse vídeo. Eu não tinha pegado, Nuk. Aí virou uma da minha arma favorita, hein. Inimigo pegando o Alpha. Eles estão caindo pelas tabelas. Termina o teste. Nossa! Toma aí, ó. Toma! Nem tinha feito barulho, pensei que nem ia cair, mano. Tchau, tchau! Tchau.